Está fácil fazer parte do nosso grupo, entrar para a nossa comunidade e participar das nossas redes. O PL está on. Você goiana e goiano, está na hora de se filiar do maior partido do Brasil, o PL. Basta você acessar o site e fazer tudo online, aí no seu celular. Sou o senador Hilder Moraes e presidente do PL do Estado de Goiás. Por isso te passo o convite. Vem com a gente. Felice ao PL. Felice ao PL.